Eu acho que eu não sei como eu fiz isso aqui Tá, tá linda Vamos lá, na cozinha Na cozinha Força, força Vai aí, ó, coloca aqui em cima Muito bem, Vi Vamos guardar agora Guardar Guardar no armário Isso aí, isso aí Ó, vem pegar mais um Guardar no armário Os últimos Guardar Muito bem, Vi Agora Muito bem, Vi Vou pegar mais um Obrigada.